A gente tirando do forno, almoço de domingo, tá aqui, uma farofinha, tá com arroz, vou mostrar. É caçado aqui, vou ter que virar aí, tá bom, já chega. É isso hoje, o almoço de hoje, gente, valeu, frango assado, uma farofinha, um macarrãozinho simplesinho, uma verdurinha, e o frango aqui tá assado muito gostoso, ó, frango com laranja. Uma delícia, ó, maciozinho, ó, uma delícia, maciozinho, bem assadinho, ó, hum, valeu, gente, se inscreva aí, deixe um comentário, o que é que vocês querem que eu faça pra vocês verem, valeu, até o próximo vídeo.